Eu queria acompanhar o crescimento e ao mesmo tempo passar para eles o que é um trabalho. Acho que as pessoas hoje estão muito distantes do que, como se realiza um trabalho. Então eu comecei em casa, no fundo do quintal, literalmente, e aí o trabalho foi crescendo, a gente passou para um outro espaço e foi adaptando o trabalho a essa mudança. Casa, Filhos e Trabalho, Eva foi se especializando na arte de tecer. A paixão pela tapeçaria e a dedicação ao tear já renderam prêmios e exposições no Brasil. O tear é mágico. Onde tem resto de civilização, você encontra vestígios de tear. Então eu fui para o norte da África, eu tive também no Egito, eu tive no sul dos Estados Unidos, buscando elementos que pudessem me dar informações, que pudessem me alimentar para eu encontrar a própria saída do meu trabalho. E o trabalho é fantástico, porque o trabalhar todos os dias, ele te dá soluções, ele te indica a saída. O preço do metro quadrado vai de 70 a 150 reais. Além dos tapetes, a empresa também criou uma linha de acessórios. O ateliê tem três funcionárias e Eva conta ainda com uma colaboração especial. A filha Ana, de 20 anos, que trabalha na empresa. Ana também se revela uma apaixonada pelos tapetes artesanais. Eu sempre gostei de tecer, desde pequena eu e meu irmão a gente convive com isso. Hoje em dia eu gosto muito de tecer para relaxar, quando eu chego cansada, agitada. O contato com ela é gostoso, as cores são gostosas, é uma coisa gostosa de olhar, de mexer. Dá para ficar mais tranquila. E eu gosto de fazer algumas coisas para dar de presente para alguém. Dar um presentear, fazer uma coisa bonita para dar de presente para alguém. Assim como a Ana, estes tapeceiros também se realizam no tear. Eles são alunos de um curso promovido pelo ateliê. Durante as aulas, Eva revela os segredos das tramas. Fio após fio. Guilherme, chileno, há 15 anos no Brasil, foi obrigado a fechar uma confecção por causa da recessão. Agora ele aposta no tear manual para montar um novo negócio. Vou montar uma empresa, de tapetes, e ver o que dá. Acho que a gente vai ir muito bem, porque é uma coisa muito bonita, agradável aos olhos. Já a Margarete descobriu no tear uma nova profissão. Engenheira civil, ela abandonou a carreira para se dedicar ao artesanato. Eu faço uma coisa que eu gosto, né? Mesmo que vai me render menos no começo, mas depois, como nós temos aqui o caso da Eva, a gente já vê que dá para sobreviver disso. E se você também quiser montar um ateliê, anote aí. O curso da empresa Tear Objetos de Arte custa R$ 50,00 a matrícula e R$ 65,00 a mensalidade. É uma aula por semana e os cursos vão de quatro meses a um ano. Para começar a trabalhar em casa, você vai precisar apenas de um tear, um cavalete e materiais, como lã e algodão. Ao todo, você vai gastar uns R$ 500,00. E este trabalho no ateliê deve lhe render por mês cerca de... Hoje a empresa fatura por mês cerca de R$ 7.000,00. Eva garante que tecer é um bom negócio, mas para ela o tear manual significa muito mais. Olha, o tear é fantástico. Eu acho muito importante as pessoas hoje voltarem a buscar o tear. A gente vive uma época onde tudo é muito fácil, né? Então, resgatar isso, de trabalhar com as mãos, de cruzar fios, do jeito que cada um conseguir. A gente tem uma tradição linda que foi perdida há muitos anos. Então, é muito importante voltar a trabalhar com o tear e trabalhar com as mãos. A gente tem uma tradição linda que foi perdida há muitos anos. A gente tem uma tradição linda que foi perdida há muitos anos. Legenda Adriana Zanotto